Boa noite, boa noite. Gostaria de saudar o nosso deputado estadual, João Gilberto, que tanto tem nos ajudado aqui no município de Conceição. Saudar aqui o meu amigo, vice-prefeito, Edson Carvalho, que foi expulso, mano. Saudar aqui todos os vereadores, em nome do vereador aqui do povoado, o povoado, saudar todos os secretários, em nome da nossa secretária de esposa, Edmel, e saudar todos vocês que vieram hoje aqui prestigiar a inauguração aqui dessa grande obra, obra essa feita com refúgio e com alimento do nosso deputado federal, Júlio Centro. E por motivos maiores, por que parecesse, é, mas o João Gilberto está aqui representando. Ele está muito bem representado. Quando fui procurado pelo Valetar, ele já falou, e pediu, né, se teria como colocar o nome aqui em homenagem à Biquinha Santana. E eu respondi, com certeza, Valetar, muito justo, um dos fundadores do nosso povoado, Boa Viagem. Como o Edson já citou outros, né, Edson? Né? Tantão Rodrigues, Abel Corrêa, João Miguel, né? E futuramente, com certeza, com novas obras, com novas construções, todos merecem ser homenageados aqui também nesse povoado. É questão de tempo e de oportunidade para todos serem agraciados e homenageados. Agora, estive também comentando recentemente, já até com os vereadores, né, aqui na nossa cidade, para a gente reformular algumas leis, né, para a gente homenagear as pessoas não só pós-morte, mas porque não homenagear também quando estiver vivo. Isso é uma das coisas que a gente tem que analisar lá no poder legislativo. Então, homenageado, pequenininho, todo mundo já falou, um grande homem, um grande pai, um grande marido, uma pessoa que contribuiu e muito para o crescimento e desenvolvimento do nosso povoado, Boa Viagem, que antigamente se chamava Central, depois que foi em 1987, e hoje se chama povoado, Boa Viagem. O povoado é esse que tem grandes amigos, tem uma grande consideração, tem um grande amor por esse lugar, por esse povo. Então, trabalharam bastante por aqui. Recentemente, inauguramos a creche também, o povoado aqui, uma creche muito boa, muito perfeito. E hoje a gente entrega aqui esse quadro para a esportiva, onde a gente vai fazer como fala, a parte esportiva, a parte cultural, vai ser usada aqui pela educação, esporte, saúde, assistência social. Aproveitem e zedem ela. Isso aqui não é do Dr. Luiz José, isso aqui não é da Prefeitura de Francisco Santos, isso aqui é de vocês. Usem e abusem. Aproveitem. Aqui, sei que gostam muito do esporte, aqui tem time feminino, aqui tem um time masculino. Uma das coisas que a gente vai implantar aqui, a secretária de esporte já está aqui, vão implantar as escolinhas aqui, viu, Edmel? Já está autorizado aí começar já, a gente implantar as escolinhas de futebol aqui, do povoado, masculino, feminino. Mas aqui também, gente, pode ser dentro das outras atividades. Aqui, ó, é uma quadra para basquete também, para vôlei. Quem não gostar de futebol, gostar de vôlei, vai ter um dia para o vôlei, um dia para o futebol, um dia para o basquete. É só saber dividir, se organizar, e todo mundo será contemplado, né, e participar. Hoje, basicamente aqui, a gente ainda tem aí um ano e dez meses de mandato, aí para ser terminado, e podem ter certeza, que eu ainda quero trazer muita coisa boa para cá. Ainda dá tempo. Temos um grande deputado estadual, Jorge Ano, deputado esse, mais bem votado, no estado do Piauí. Não é à toa, um deputado estadual, tem quase 110 mil votos, no estado do Piauí. basicamente o segundo colocado teve 59 votos, basicamente você teve o topo do segundo colocado, Jorge Ano. Isso é trabalho, isso é reconhecimento, e sei que o Francisco Santos está bem representado com você lá, no meu convênio estadual. O seu pai também é deputado federal, mais bem votado do estado do Piauí, 130 mil votos. Sei que também estamos muito bem representados, lá a nível de governo federal. Já estive conversando com ele, conversando com você, conversando com a dona Jussara, senadora, e já alinhamos algumas ideias, e vem muita coisa boa por aqui. A gente tem conversado das necessidades, e o povo de Francisco Santos vai continuar a ser reconhecido. Esse é um povo amigo, recebe a gente muito bem, ao redor onde a gente anda, e nada mais do que isso. Vamos pagar com trabalho. E é que, como a Daniela falou, você é um deputado presente, você, o Júlio, os vereadores presentes, o vice-prefeito presente, o prefeito presente, estamos aqui para honrar o compromisso de trabalhar pela qualidade de vida, pelo crescimento do nosso povo, da nossa cidade. Fico muito feliz, se tem uma coisa que me deixa feliz, alegre, satisfeito, é trabalhar pelo bem comum de vocês. Eu fico até um pouco emocionado em entregar uma obra dessa, tão bem feita, tão bem acabada, para vocês. E podem ter certeza, que a gente vai continuar correndo, cada vez mais. E tem muitos amigos aqui, muitos amigos. É uma região que eu gosto muito. E sempre disse, qualquer coisa lá, a porta do doutorzinho, pode bater lá, que a porta do doutorzinho está aberta aí para todos vocês. Muito obrigado, boa noite a todos.